Subir de 10 É pra se apaixonar Cada vez em que penso em você E não te vejo aqui Fecho os olhos e tento esquecer Você é longe de mim É verdade o que eu sinto É amor, eu sei Não consigo mais viver sem você Volta logo, bem querer Dói demais A saudade dói demais Dói demais E os seus olhos são luzes ao vento Bairando no tempo Olhando pra mim É verdade o que eu sinto É amor, é amor, eu sei Não consigo mais viver sem você Volta logo, bem querer Volta logo, bem querer Dói demais A saudade dói demais A saudade dói demais Dói demais A saudade dói demais É verdade o que eu sinto É amor, é amor, é amor, é amor, eu sei É amor, eu sei Dói demais Dói demais A saudade 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 dói demais